E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar comentando assim sobre um relato de viagem assim rápido do viagem que eu fiz para os Estados Unidos e quase no finalzinho eu vou estar mostrando a decolagem então aqui vocês estão vendo o aeroporto de Chicago que foi a minha conexão e o meu destino final era a cidade de Baltimore então como é que foi? Nesse vídeo eu vou comentar sobre os requisitos de viagem, imigração americana, política de bagagem e o preço da passagem então requisito de viagem, para viajar eu tive que demonstrar a comprovante de vacinação ou seja, das duas vacinas aplicadas mais as duas semanas que eles pedem a mais após a segunda dose ou depois, se for dose única você também tem que esperar duas semanas além da vacina eles pediram o teste do PCR que eu fiz lá no aeroporto de Guarulhos, no Einstein eu paguei em torno de 385 reais, mas isso aqui por ter, acho que eles têm algum convênio com a companhia aérea United que é essa que eu estou viajando, eu acabei pagando 315 reais e o resultado ele sai em 4 horas como é que foi a imigração americana? A imigração americana foi até que rápido porque na verdade eu tinha chegado em Chicago por volta das 5 horas da madrugada e 5 horas da madrugada só tinha acho que 2 agentes de imigração fazendo plantão para lidar com tipo um monte de gente que acabou de desembarcar do voo né então meio que tipo o pessoal, tudo mundo já estava desesperado com medo de perder o voo aí lá por volta das 6 horas da madrugada que começou a vir mais agentes de imigração e eles começaram meio que agilizar, então eles não seguraram tanto ou não ficaram assim tão chatos na hora de questionar ou ficar perguntando né então no meu caso foi simples, ele simplesmente perguntou qual o motivo de viagem né então no meu caso eu falei que era turismo e segundo ele me perguntou qual ia ser o período da estadia e eu falei ah, eu ia ficar só 2 semanas e só isso, ele liberou assim bem rápido então foi assim, a imigração americana foi até que simples e tranquila eu tinha acho que uma mala, a passagem ele não incluía o despacho de bagagem então eu acabei comprando, paguei em torno de 45 dólares como adicional que dá em torno de uns 280, 300 reais considerando o IOF quanto eu paguei de passagem, passagem eu paguei 3.500 reais né mas a bagagem extra que eu paguei, somente de ida vai dar em torno de uns 3.800 reais em dólares considerando a cotação da época estava entre 680 a 700 dólares tá, então eu acredito que o preço estava bom na época eu acabei adquirindo a passagem logo depois do anúncio né em que eles iam liberar as fronteiras então quando teve esse anúncio no dia seguinte eu já fui em busca de passagem para comprar e o que tinha assim uma boa bom custo-benefício foi o da United né e é lógico que depois que eu comprei uma semana depois os preços já subiram assim absurdamente né hoje em dia acho que para quem vai tentar viajar em dezembro vai pagar em torno de uns 5, 6, 7 mil reais olha lá tá, agora também não sei como é que ficou também com a variante Omicron então muita coisa pode estar mudando tá outra coisa essa viagem né foi em torno eu fui né de São Paulo até Chicago né no dia 14 eu cheguei no dia 15 em Chicago aí fiz uma conexão de Chicago para Baltimore tá aí que mais a aeronave em questão né que a aeronave que eu vim né de São Paulo até Chicago foi um Boeing 787 que seria aquele o Dreamliner mas como eu tava sentado assim no corredor né eu não pude gravar e outra também eu também acabei não gravando assim dentro da do avião porque o voo assim tava lotado então fica meio chato ficar gravando o rosto das pessoas né e outra coisa também para piorar tinha um cara assim meio que robusto né meio gordo que só o braço dele tava invadindo quase um quarto né do meu assento né então isso foi uma das coisas que faz parte né mas acabou atrapalhando né então acabei não gravando o trajeto que eu fiz né de São Paulo até Chicago né então esse aqui é de Chicago até Baltimore estamos dentro de um Airbus A319 né no próximo vídeo eu vou tá comentando mais ou menos o que que tinha né fazer uma pequena assim avaliação rápida sobre o assento sobre né o serviço de bordo sobre parte de entretenimento e tal tá então aí vocês podem ver né ao fundo como é que é né o aeroporto de Chicago né não sei se eu tô enganado mas eu acredito que aqui seja um dos hubs né do United porque eu vi assim muitas aeronaves assim né a conexão assim de grande parte da frota da United eu vi que também era feito aqui em Chicago né então eu não tenho eu não cheguei a pesquisar mas talvez seja né caso esteja errado vocês podem me corrigir aí nos comentários tá então fiquem assim né com o restinho do vídeo né com as aeronaves e já já vai aparecer a parte da decolagem né que eu já vou postar aí para vocês né eu vou colocar o áudio já com o áudio de fundo para vocês poderem escutar o som dos motores então aguardem o próximo vídeo espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comente e compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.